A Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou uma nova limpeza na região dos lagos e suas proximidades. Tratores e homens estão fazendo o corte do mato alto e também aparando os gramados. Já a Diretoria de Suprimentos iniciou no bairro Sítio Barretos o serviço de limpeza nos terrenos particulares, que estão com o mato alto. O Diretor de Suprimentos explicou que a partir de agora a conta desse serviço executado pela Prefeitura vai para o dono do terreno. O valor do serviço será cobrado no próximo IPTU do contribuinte. Nós vimos a necessidade da limpeza dos terrenos, uma questão de que influencia no vizinho que está ali, que pode ter animais peçonhentos e principalmente com a dengue. Nós montamos um plano diretor para poder minimizar a dengue, que estava num caso alarmante. Nós iniciamos o trabalho no ano passado, notificamos, não multamos ninguém e nesse ano preferimos tomar outra atitude. Pegamos a lei, a gente faz o trabalho no terreno, tira foto antes, foto depois, identifica o lote, quadra. Pode ocorrer de errar o lote porque tem desmembramento, o camarada compra dois terrenos, uma e uma casa só e a gente manda para o setor de rendas imobiliárias para ser cobrado no IPTU. Essa é a nossa ação. Uma outra proposta que a prefeitura deseja colocar em prática é a construção da calçada ou passeio público nos locais que necessitam dessas melhorias e que os proprietários por conta própria não realizaram esse serviço. Também nesse caso, os donos das propriedades vão pagar a conta. Temos aqui uma lei, no caso a lei 3.749, que agrega esse serviço também. Então a gente precisa do passeio, não só para um pedestre, mas para uma pessoa com deficiência, um cadeirante, porque a gente limpa o mato, o mato cresce. A gente tem um banco de semente ali, choveu, cresce. Então fica difícil, a nossa gestão gosta de fazer um trabalho definitivo. Então a gente vai procurar a forma legal de executar esse trabalho com qualidade e também repassar para o proprietário do terreno.